É Oficial! Call of Duty, Modern Warfare 3 Chegando ao Xbox Game Pass, galera Estou trazendo detalhes disso aqui Nesse vídeo para vocês Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal LoadingXS, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Galera, aqui eu tenho notícias e opiniões Sobre o nosso Xbox e o mundo dos games Mas antes de trazer A nossa notícia É meus amigos Após semanas e meses de rumores Finalmente é oficial O jogo Call of Duty, Modern Warfare 3 Vai chegar ao serviço do Xbox Game Pass E não vamos ter que esperar muito, galera Pois é, o jogo vai chegar já já no serviço E eu estou trazendo aqui detalhes disso aqui para vocês Então aproveite aí, deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho aqui E também se torne meu canal Que é se você ajuda o canal a se manter e eu continuar esse trabalho aqui no YouTube Beleza? Então sem mais delongas, galera Vamos aqui a esse dia histórico Que o jogo Call of Duty, o primeiro jogo da franquia Call of Duty chegando ao catálogo Game Pass Vamos lá É oficial O Xbox Game Pass receberá o primeiro Call of Duty ainda esta semana Vamos ver isso aqui, galera Agora é oficial Quase um ano após a aquisição da Activision ter sido concluída A Microsoft adiciona uma versão lançada anteriormente do jogo Call of Duty Modern Warfare 3 de 2023 É a um serviço de assinatura semelhante ao Netflix, que é o dela E você não terá de esperar muito Pois é Sabemos desde maio que Black Ops 6 é o próximo grande lançamento popular da série de tiro em primeira pessoa da Activision Que vai chegar no day one no Game Pass Call of Duty O jogo será lançado no Game Pass no primeiro dia Contudo, rumores já falavam que Modern Warfare 3 seria lançado no dia 24 de Julho no serviço E agora temos a confirmação oficial da Microsoft em sua página do Xbox Game Pass no Twitter Que está aí na tela de vocês, tá? Onde vocês estão vendo E logo em seguida você desenvolveu o trailer de anúncio Então tá aí o trailer de anúncio, né galera? Bem curtinho, mas vamos lá Modern Warfare 3, ele está longe de ser o favorito dos fãs Call of Duty A nova parte com muitas reclamações sobre a campanha single player Muito curta e ruim No entanto, a parte multiplayer é amplamente elogiada por muitos dos fãs E é um dos jogos mais populares do ano facilmente Então tá aí Teve umas críticas no início, né galera? Do jogo, por causa da campanha ser muito curta E após isso vem o multiplayer E o multiplayer está sendo muito elogiado até agora É um dos multiplayer mais jogados no momento, galera Pois é Agora vamos esperar que amanhã o primeiro Call of Duty chegará ao Game Pass E juntamente será lançado a quinta temporada do jogo Então o momento vai ser perfeito, galera Pois é, então tá aí Call of Duty Modern Warfare 3, galera Chegando ao catálogo Game Pass Após um ano de espera aí Muitos jogadores que ansiavam por esse jogo Para conhecer que não tiveram a oportunidade de comprar ele no lançamento Agora vão poder jogar Call of Duty Conhecer o jogo, né? Call of Duty Modern Warfare 3 No seu console Xbox Através da sua assinatura do Game Pass Pois é Lembrando que esse jogo não vai estar disponível para nuvem Infelizmente Quem usa o Clothing Game Não vai ter acesso ao Call of Duty Modern Warfare 3 Porque os jogos da Activision no momento Estão com uma burocracia aí com a Ubisoft Para colocar na nuvem Através do Clothing Game do Xbox Então pode ser que em breve, no futuro A Microsoft, em um acordo com a Ubisoft Possa colocar aí os jogos da Activision nuvem Na nuvem do Clothing Game, né? Do Xbox No Clothing Game Mas no momento não vai estar disponível, tá galera? Infelizmente, né? Bem, para quem tem console e PC Através do PC Game Pass Do Xbox Game Pass Ultimate Vai poder jogar aí O Call of Duty Modern Warfare 3 No seu console ou PC Bem, galera Foi uma espera muito longa, né? Tivemos muitos rumores, né? Que isso ia acontecer E está aí se concretizando A Microsoft está fazendo o primeiro Call of Duty Após uma longa espera Ao serviço Game Pass Esse será o primeiro de muitos? Pois é Temos aí o segundo jogo Sendo lançado da Activision no serviço Provavelmente vamos ter um terceiro Que vai ser o Crash Bandicoot É N-Sunny Triology Que deve ser no final de julho Ou no início de agosto De setembro, desculpa Então pode ser que estamos aí Chegando em breve A esse lançamento, né? De... O Crash Bandicoot aí No início do próximo mês, né? Então vamos esperar, galera Vamos esperar Porque realmente É um dia histórico O Call of Duty Chegando ao catálogo Game Pass É histórico Porque muitos ansiavam, né? Por esse jogo, né? E agora vindo ele E mês que vem No mês de agosto Chegando o Crash Bandicoot Vai ser realmente incrível Só é... Corrigindo aqui, galera O Crash Bandicoot está previsto Para chegar no final desse mês E início de agosto, tá? Não falar aí no setembro, não É início de agosto Então só estou aí É corrigindo esse errinho aí Que eu falei lá na frente Então tá aí Crash Bandicoot Seria o próximo jogo A ser lançado agora Pode ser que seja lançado agora Em agosto, galera Mas tá aí Amanhã teremos aí O Call of Duty Modern Warfare 3 No serviço Game Pass E vocês aí Estão contentes? Vão jogar? Eu que não tive a oportunidade De jogar ele Eu tenho o 2 E não tive a oportunidade De jogar esse Porque era muito caro na época Agora com o serviço a Game Pass Eu vou jogar ele E conhecer E tirar minhas próprias opiniões Se o jogo realmente é ruim Pois é Bem, muitos criticaram o jogo Agora eu vou poder dizer Se ele realmente é ruim Ou não Bem, galera Deixa nos comentários A opinião de vocês Sobre esse assunto Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Para ficar por dentro De todos os vídeos que eu trago aqui E também se torne mesmo no canal Que assim você ajuda o canal A se manter Eu continuo a se trabalhar aqui no YouTube Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fique com Deus E fui Fique com Deus And then E abençoo E aí E aí E aí E aí E aí E aí